Olá galerinha, sejam todos muito bem vindos, no vídeo de hoje é Showcase da mamute no Blocks with Roblox Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho A amiguinha hoje pessoal, ela girou de manhã e conseguiu a fruta do mamute E aí ela pegou a mamute, como vocês podem ver, a mamute tem um design muito bonito Chegou o momento tão esperado pessoal, comer a mamute e upar ela para fazer o Showcase Comer, cara, olha isso, comi a mamute Agora eu vou pegar todas as maestrias e já volto aqui com vocês Terminei aqui de upar a mamute para a maestria 300 Foi muito fácil até, porque 300 de maestria é de boa, com 2x de maestria E agora vamos para o que interessa Vou mostrar aqui o Showcase primeiro sem a transformação O Z é um de maestria, que é literalmente um corte com a mamute Três cortes, que dá um dano razoável É um cooldown bem rápido, na verdade todos os poderes da mamute tem um cooldown muito rápido Todos são spammers pelo visto É tipo a leopardo V2 pessoal Uma recomendação é você não ficar em um lugar fechado com o mamute É a pior coisa que pode acontecer O Z até que eu achei bacana, 3 mil de dano Muito bom, claramente dá para aumentar o dano quanto mais maestria E agora vamos para o X, que é 50 de maestria A gente usa O mamute vai pegar o NPC e tacar para cima, dando dano massivo Ó, vejam só Vou usar o X novamente, ó Eu pego o bicho e primeiro ele arrasta no chão e depois joga para cima pelo visto Agora o C pessoal, ele pega o bicho e taca no chão Uma curiosidade sobre esse C que eu vi é que quando ele pega o bicho não dá dano E sim quando ele esmaga o bicho no chão É dano em área E pode pegar vários NPCs multiplamente Todos os ataques da mamute são AOE Que significa dano em área Ou seja, é usável contra a besta do mar Se quiser matar a besta do mar é efetivo O C é muito bom pessoal Por causa da recarga dele, o dano do ataque em área é muito bom, gostei demais Agora o F É tipo um pulo com a mamute esmagando o chão Agora para o mais esperado que é a transformação do mamute Cuidado aí pessoal que está com um bulking Que quando você se transforma em certas áreas que não tem uma planície muito grande Aí você acaba meio que atravessando esse chão Como eu acabei penetrando o chão com a mamute quando me transformei É só você se transformar em um lugarzinho mais alto Acho que aqui já está bom Se eu me transformar não tem como cair Pronto Me transformei com a mamute Fiz um barulho muito top E assim a mamute Uma curiosidade também legal da mamute É que quando você pula Uma coisa interessante é que quando você pula e depois cai no chão Você faz um estrundo Como a Venom A diferença é que a Venom dá dano Vamos ver se também dá dano com a mamute Dá dano com a mamute Que interessante pessoal Porque Venom tinha esse poder Só que quando a Venom cair no chão Transformada Invocava 3 porcinhas de veneno E aqui é um esmagamento mesmo É muito bom Ó veja só Dá pra pular no bicho O Budiha também dá pra pular né Se for despertado Agora eu clique ó Só como clicar na transformação Só pra avisar ó É muito top ó É tipo uma Leopardo V2 Aqui clicando Spamando tudo É o mesmo gritinho Quebando o haki Muito top Claramente Transformações vai ter defesa a mais né Qualquer transformação é assim Ganha defesa E agora vamos ver o Z Agora show que é isso aqui ó Vamos ver o Z com a transformação Você começa usando o Z E vai dois pro lado Só que bem rápido Depois um vai pro meio Só que bem rápido também E depois o quarto e quinto Um a cada lado ó Veja só Eu uso Vai primeiro o do meio E depois o dos lados O X Eu acho que só aumenta pessoal O alcance ó Veja aqui ó Tô aqui longe E pegou o bicho muito de longe Eu acho que é só isso Também aumenta a hitbox Claramente né Porque é uma multigigante E o dano um pouquinho Eu acredito O C Eu acredito que é a mesma coisa ó O C Dá mais dano E também um pouquinho mais O dano em área E um pouquinho mais O alcance É pessoal Tá bom o C Também O F Já é modificado Sem transformação Ele dá um pulo com a mamute E esmaga o chão Aqui você pode segurar Eu acho que infinitamente Pessoal E você pode ficar fazendo isso aqui Com o bicho Qualquer bicho Não é a toa Que esse poder foi nerfado Pessoal Isso aqui é porque Tá nerfado Isso contra um boss É muito efetivo Contra jogador Na época que era bufado Também era útil Não que agora não seja né Até agora talvez Pode até ser útil Mas alguém que sabe Dar conta nisso aqui Muito útil não Aí você tem que fazer um combo né Pra ficar melhor Eu gostei muito da mamute Pessoal Realmente eu achei ela muito boa E só para lembrar pessoal A transformação dela Que eu não listei Ela dá dano na transformação Igual a leopardo Quando ela se transforma Dá dano A bodihá também Quando se transforma Dá dano Só vendo Coitada Que não dá dano Quando se transforma Mas vejam só Me transformei E dá um pouquinho de dano Por causa do guitinho Dá 2.255 de dano Na verdade vai dar Mais que 2.000 né Porque o dano é de acordo A maestria É porque aqui a minha maestria Tá 304 pessoal E claramente Quanto mais maestria Vai mudar o dano Mas enfim pessoal Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau